Olá, boa noite pra você. O ataque desta segunda-feira, dia 10 de setembro, está começando. Então cola comigo, aqui você não perde nada, hein? Então nós vamos rapidinho com os destaques do ataque de hoje. Roda! Roda! É, pois é, tem muita coisa. Já está aqui comigo o meu convidado Henrique Lemes, narrador da Rádio Melodia FM de Varginha. Henrique, obrigado pela presença, viu? Valeu. Valeu, que agradeço. Um abraço, Marco Antônio. Um grande abraço aos amigos da Rede Mais. Isso aí, a gente começa com a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse fim de semana o Boa Esporte saiu da lanterna da competição. Nós vamos rodar aí os lances do jogo do Boa contra o Goiás, porque na sexta-feira o time de Varginha venceu o Goiás por 1 a 0. Já já nós vamos ver o golaço do Manuel, que foi marcado aos 39 minutos do segundo tempo. E como o Sampaio Corrêa empatou na rodada, o Boa saiu da última colocação e agora é o penúltimo com 24 pontos. Para você de casa ter uma ideia, o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Paysandu, que tem 29. E agora, no sábado que vem, o Boa pega o Paysandu no Melão, em Varginha. Henrique, mais uma vitória excelente do Boa dentro de casa. Nessa luta para tentar fugir do Z4 ainda está difícil, né? Olha, Marco Antônio, foi uma vitória suada, sofrida, na raça. O Boa teve que jogar muita bola dentro de campo para enfrentar o Goiás, uma equipe que está dentro do G4, um time muito tradicional do futebol brasileiro. Principalmente na primeira etapa, o Boa teve muitas dificuldades, porque o esquema tático que o Ney Franco adotou no início da partida foi jogar na retranca, fechado. O Goiás jogava do meio de campo para trás. E com isso, acabava dificultando as principais jogadas do Boa. Pois é, mais uma vitória em casa. Nos últimos seis jogos em casa, o Boa venceu cinco e perdeu só um. Quinze pontos em 18 possíveis. E no próximo sábado tem que ganhar de qualquer jeito do Paysandu para diminuir ainda mais essa distância para o 16º colocado, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Agora a gente fala da segundona do Mineiro. Montes Claros venceu mais uma em casa. Foi 2x1 contra o Passos. Roda! O Montes Claros abriu o placar no primeiro tempo. O experiente, Jônatas Zobina, fez 1x0. O Passos empatou nessa cobrança de pênalti de Lucas Batista. Renato Silva, de falta, deu a vitória ao Montes Claros. 2x1. E com essa vitória, o Montes Claros chegou aos 12 pontos e assumiu a quarta colocação. Ô Henrique, o Montes Claros está imbatível, rapaz. Quatro jogos em casa, quatro vitórias. Mas está no caminho certo aí, está brigando, né? É, justamente. O Montes Claros é um time muito tradicional do futebol mineiro. Inclusive, já disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro e está fazendo a campanha de time que vai subir. Pois é. E tem um fator positivo também para o Montes Claros. Temperaturas, né? Norte de Minas, muito quente. Então, o time que vai lá tem dificuldade para conseguir superar mais esse adversário aí. E o Pouso Alegre perdeu para o Araxá por 1x0. Veja. O único gol do jogo saiu no segundo tempo. Após jogada pela esquerda, Felipe Caldeira bateu firme na bola. Araxá 1, Pouso Alegre 0. Com essa derrota fora de casa, o Pouso Alegre continua com 11 pontos e é o quinto colocado. Henrique, resultado normal, podemos dizer assim, do Pouso Alegre? Olha, eu acredito que é um resultado normal porque ele perdeu fora de casa. Embora o Araxá não esteja jogando dentro do Fausto Alvim, devido a não ter um laudo. O jogo foi lá no campo nacional de Uberaba. Mas a gente sabe a força do Araxá. Outra equipe tradicionalíssima do futebol mineiro. E o Pouso Alegre, com essa derrota, acabou saindo aí da zona de classificação. Vai ser decidido ali no detalhe, no finalzinho, né? O que tudo indica, a segunda na classificação dos quatro primeiros. E em São João Del Rey, o Atletique goleou o Boston por 4 a 0. Roda! O Atletique fez o primeiro de pênalti e Igor bateu com tranquilidade. O segundo saiu logo na sequência. Igor foi lançado e fez o segundo dele e dos donos da casa. Aos 18 minutos, Caporaã bateu de fora da área e ampliou. E no segundo tempo, Matheus, de falta, definiu o placar. Atletique 4, Boston 0. Henrique, mais um time aqui da nossa região, da área de cobertura da Rede Mais, Atletique de São João Del Rey, com essa vitória também se credencia para ficar entre as quatro. Vai faltar vaga aí. É, justamente, né? Jogando dentro de casa, o Atletique venceu e venceu muito bem. Agora, a decepção aí desse campeonato é o Boston City, né? Uma equipe que chegou com muita fama para esse campeonato mineiro da segunda divisão. Infelizmente, está na última colocação. Mas parabéns ao Atletique aí pela grande vitória. Jogou muito bem dentro de casa e foi merecida. É, eu acho que a boa notícia nisso tudo aí na segunda onda que certamente nós vamos ter time da nossa região aí classificado para o módulo 2 do ano que vem. O Atletique de São João Del Rey é o sexto com 10 pontos e continua na briga. Está mais do que na briga. Já o Passos é o décimo primeiro com apenas quatro pontos e não tem mais chances de acesso. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho e voltamos já já para falar da Série A do Brasileiro e também de vôlei. Então não perca, é pá e bola! O Atletique está de volta agora para falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Quem está aqui comigo é o Henrique Lemes, o cara, narrador da rádio Melodia FM 102.3 de Varginha. Zé Ladir, um abraço para você. Em breve você vai estar aqui comigo, viu? O Cruzeiro empatou 100 gols com o Esporte Recife. A Raposa até balançou as redes com barcos, mas o gol foi anulado e mal anulado. O impedimento não existiu. Já no fim da partida, David foi derrubado na área. O Raniel bateu o pênalti, mas o goleiro Magrão pegou o Henrique. Dois erros. O primeiro impedimento que não estava, a arbitragem está fraquíssima, né? É, e no lance do gol do Cruzeiro, o árbitro chamou a responsabilidade para ele e ao final da partida, segundo os próprios jogadores do Cruzeiro, o árbitro reconheceu o erro. Pediu desculpas, né? Pediu desculpas para o treinador Mano Menezes e para os jogadores, mas aí já tinha passado. Pois é, o pênalti é loteria, o Raniel errou, mas está aí, só erra quem bate mesmo. Não tem muito o que crucificar o jogador. E olha essa notícia, o Cruzeiro tem problema extracampo. Seis ex-conselheiros do clube deram entrada com um documento, pedindo afastamento imediato do vice-presidente de futebol Itair Machado. Eles alegam, com base no artigo 30 do estatuto do clube, que Itair é réu em ações trabalhistas, cíveis e penais, e por isso não está apto para a função. O Cruzeiro ainda não se manifestou. No momento aí de véspera de semifinal de Copa do Brasil, não precisava tumultuar agora, né Henrique? Isso aí na realidade é briga política dentro do clube. A oposição está tentando tirar o Itair Machado. Para quem não lembra, o Itair Machado foi o primeiro presidente do Ipatinga que levou a equipe do Vale do Aço, a elite do futebol brasileiro disputando a Série A, tinha uma filial do Cruzeiro, e hoje trabalha junto ao Cruzeiro Esporte Clube. Então, para mim, na minha opinião, isso aí é mais uma guerra política que pode atrapalhar o ambiente às vésperas da decisão da Copa do Brasil. A oposição às vezes acaba trabalhando contra o próprio clube. Não que não tenha que fazer, não tenha que investigar, mas fazer isso nesse momento acho que não é o mais adequado. América e Ceará empataram em 0x0 em Belo Horizonte. A situação do Vasco empiorou e o Santos está se recuperando no campeonato. Roda! Gabigol decidiu a vitória do Santos contra o Lanterna Paraná, em Curitiba. Ele aproveitou o rebote do goleiro Richard para marcar o primeiro do jogo. Depois do cruzamento, fez mais um. Numa campanha de recuperação, o Santos está em oitavo lugar. Gabigol é o artilheiro isolado do campeonato brasileiro com 12 gols. O Vitória teve liberdade para tocar a bola até Eric marcar o único gol do jogo contra o Vasco em Salvador. Esta foi a quarta derrota seguida do time carioca, que está perto da zona do rebaixamento, em 16º lugar. Aí a rodada foi de muitos clássicos. No Rio deu Fluminense em cima do Botafogo, veja. O clássico foi decidido logo aos 10 minutos. Após cobrança de escanteio, Everaldo tentou uma bicicleta. Digão pegou a sobra e chutou para o gol. 1x0 Fluminense. A busca do Botafogo pelo empate parou em Júlio César. Primeiro foi um chute forte de fora da área de Rodrigo Lindoso. E depois, a cabeçada queima-roupa de Chiesa, que o goleiro tricolor também defendeu. Vitória apertada do Fluminense no clássico. E graças não somente a um, mas a dois goleiros. Com dores nas costas, Júlio César foi substituído por Rodolfo no intervalo. E foi o reserva quem salvou o Fluminense no segundo tempo, ao defender o pênalti batido por Rodrigo Lindoso. No rebote, Eric chutou para o alto a última chance do empate. Pelas dificuldades do campeonato brasileiro, pela dificuldade do clássico, com uma grande vitória que certamente vai refletir aí na sequência do campeonato. Ô Henrique, você disse anteriormente que tem time que está dando pinta que vai subir. O Botafogo está dando pinta que vai cair de novo? Olha, o Botafogo esse ano não faz uma boa campanha no Brasileirão. Você viu ontem, né? Estava até com chance de empate, mas a fase, quando não é boa, nada ajuda. O Lindoso telegrafou praticamente a cobrança de pênalti e acabou prejudicando muito o Botafogo. Botafogo, se não fizer aí um bom trabalho de recuperação nesta reta final, no segundo turno do campeonato brasileiro, com certeza é um dos times grandes que vão descer esse ano. Botafogo, Vasco, está essa disputa aí. Eles se alternam tanto na Série B, parece que gostaram, viu? Em São Paulo, o Palmeiras passou pelo Corinthians. Roda! Quando a fase é boa, mascote tira a onda de craque e jogador que até bem pouco tempo atrás era criticado sai de campo ovacionado pela torcida. Davidson conquistou os aplausos por ter sido o melhor jogador em campo. Coroou a boa atuação com gol e desabou em lágrimas na comemoração. O Corinthians não teve forças para reagir. Foi o Palmeiras quem quase marcou mais um. Dudu passou como quis, mas a bola explodiu no travessão. No clássico de ânimos exaltados, Felipão acabou expulso por reclamação e ainda houve um princípio de confusão entre os reservas. Mas ficou nisso. Palmeiras 1, Corinthians 0. A vitória de número 200 do técnico Felipão no comando do Palmeiras mantém o time na cola dos líderes, apenas três pontos atrás de Internacional e São Paulo. Já o Corinthians segue em baixa e está mais próximo da zona do rebaixamento do que da parte de cima da tabela. Tem que sofrer pela derrota, mas não se abater para estar de cabeça levantada e fazer sempre o melhor no próximo jogo. E nós somos responsáveis por sair dessa situação. E é assim que nós vamos fazer. É muito bom quando a gente ganha um clássico, um adversário como o Corinthians, difícil, uma rivalidade, a gente continua pontuando na tabela, é muito bom. Henrique, tem gente que fala que técnico não ganha jogo, rapaz, mas depois que o Felipão assumiu o Palmeiras, deu outra cara e hoje o Palmeiras está disputando o título, pelo menos na minha opinião. O que você acha? É, com certeza, né? Além do Palmeiras ter um grande elenco, tem também um grande comandante que é o Felipão. É um treinador que tem estrela, né, Marco Antônio? Então, realmente, faz um trabalho muito bom no Palmeiras. O Palmeiras está pintando aí, né, nessa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro e vem firme e forte. Internacional, São Paulo e Flamengo, colocam as barbas de molho. E está crescendo na reta final, naquele sprint final, que é importante, né? E no Grenal deu o Inter, para variar, gente. Teve confusão no clássico gaúcho. O Colorado é líder. Roda. O primeiro chute a gol da partida veio apenas no segundo tempo. Aos 14 minutos, após cruzamento de Wendel, Edenilson marcou de cabeça. 1 a 0 o Inter. O Grêmio foi atrás do prejuízo, mas o goleiro Marcelo Lomba conseguiu impedir. Aos 27 minutos, foi a vez de Marcelo Gros salvar o cabeceio de Leandro Damião. Aos 47, o centroavante Colorado teve mais uma chance de ampliar o placar, completando o cruzamento de William Potker para o gol. Mas estava impedido, e o jogo acabou sem mudanças no placar. Apesar da disputa acirrada, a torcida colorada vai embora do Meira Rio contente com o resultado, pela vitória em cima do arquirrival e pelo retorno à liderança do campeonato. A gente foi muito bem em todos os aspectos, físico, técnico, para quem jogou em igualdade, né? As duas equipes jogaram no meio da semana, o Grêmio jogou na quinta, com um dia a menos de descanso, é verdade. Acho que a equipe correu muito, se dedicou muito. Depois do jogo, o técnico Renato Gaúcho tentou entrar no vestiário Colorado para cumprimentar jogadores, mas foi impedido por seguranças. Se alguém achou que eu fosse lá no vestiário do Internacional, iria brigar contra 300, não sou assim, são gente homens. Nós que estamos acostumados a ganhar, a gente sabe perder também, entendeu? Agora, onda, com a gente, ninguém vai tirar. Pois é, rapaz, parece que vira moda, todo o Granal tem que ter tumulto. Vamos falar de futebol, vamos deixar essa briga fora de campo. Será que o Inter tem fôlego? Elenco tem, mas e fôlego, Henrique? Mas o detalhe é o seguinte, Omar Contano, o Internacional vem fazendo um bom campeonato e está embalado. Então, com certeza, eles estão vendo que tem condições de levantar o caneco, por isso que estão fazendo uma boa campanha. E nada melhor do que uma vitória num clássico como foi o Granal ontem. Agora, o detalhe ali, o Renato Gaúcho, após a partida, não tinha nada aqui lá no vestiário do Internacional. Teto multuar, né? Mesmo que não foi para provocar. Isso aí tem um momento exato. Depois, jogadores lá fora, na hora de ir embora para casa, aí poderia bater um papo com a galera. E tem um detalhe que faz o Inter muito favorito, é que só disputa um campeonato. Está com foco todinho no brasileiro. E daqui a pouquinho, às oito da noite, o Galo pega o Atlético Paranaense no Independência. E esse jogo é especial para o Ricardo Oliveira, que alcança a marca de 700 jogos como profissional. Nos 18 anos de carreira, Ricardo Oliveira marcou 367 gols. É muita coisa, hein? Com o contrato renovado com o Galo até 2020, ele deve jogar pelo menos até os 40 anos de idade. E ganhou merecidamente os parabéns do técnico Thiago Largue. Roda. O Ricardo só conseguiu essa renovação de contrato por conta da performance dele, do nível de atuação, o quanto ele representa dentro de campo, o quanto ele transforma as ações dele em números, fazendo gol, assistência, participando das jogadas. Isso é produtividade. É um jogador, pela idade, pelo histórico que vem jogando, Henrique, extremamente profissional, Ricardo Oliveira, senão não conseguiria se manter nesse nível, né? Com certeza, né? Acima de tudo, é muito profissional, leva uma vida atlética, se dedica muito, e outro detalhe, é artilheiro, tem todas as características que precisa um artilheiro nato, por isso que ele está numa fase boa no Atlético Mineiro, e teve o seu contrato renovado para mais um ano com o Galo. E hoje, Atlético Mineiro e Paranaense, o Galo tem que fazer o dever de casa, você acha que dá para arrancar uma vitória aí? Eu creio que sim, embora o Atlético Paranaense venha bem na competição, mas jogaram no Urto contra o Atlético Mineiro, ainda mais depois de uma vitória em casa sobre São Paulo na semana passada, que deu muita motivação para os jogadores, com certeza, o Galo vai vencer esse jogo de hoje à noite. Certeza de casa cheia, né, gente? Olha, e a gente encerra o ataque de hoje com o vôlei, nesse fim de semana começou o Campeonato Mineiro masculino, na sexta o Cruzeiro venceu o Juiz de Fora por 3x7x0, ontem o Juiz de Fora jogou novamente e perdeu para o Minas por 3x7x1. Amanhã as equipes se enfrentam novamente às 8h da noite em Três Corações, isso mesmo. O mando é do Minas que vai fazer três jogos pelo Mineiro no ginásio Pelezão. O Lavras estreia na quinta-feira. Henrique, obrigado pela participação, espero que você volte outras vezes aqui no ataque, que está só começando. Eu que agradeço, obrigado, boa noite a todos. E a gente conta com essa tabelinha com a Rádio Melodia FM para informar os telespectadores e os ouvintes da rádio. Com certeza, estamos juntos. Agora, você já sabe, logo depois do ataque tenho mais notícias, Luiz Fernando Rocha já está aqui na tela. Luiz, você percebeu hoje que eu trouxe o sósia do repórter Matheus Monteiro aqui para o programa. Eu achei que fosse pai dele, Marco. É, todo mundo fala mesmo, está aqui o Henrique Lênis. Muito bem, obrigado, viu Henrique, pela presença aqui conosco nos estúdios da Rede Mais. Muito obrigado. Muito obrigado.